Olá, sou Lisa Hernandes Tasco, mestranda daqui do Instituto de Geosciência da Universidade de São Paulo. Meu projeto de pesquisa se trata da investigação das relações entre flusão, metamorfismo granulítico, cristalização e deformação do lecosômico, e como esses processos podem influenciar na evolução da crosta inferior da terra. Mas afina, o que são todos esses termos? A superfície da terra está dividida em dois tipos de crostas, oceânica e continental. A continental está separada em superior e inferior. Na crosta inferior ocorrem altas temperaturas e pressões ocasionadas pelo empurrão de uma crosta que está se afundando embaixo de outra. E a crosta que está em cima vai gerar um peso na crosta de embaixo sube a forma de pressão. Conforme ela vai se afundando, ela vai em direção ao manto, e a temperatura aumenta por causa do calor da reatividade dos elementos químicos. Assim se geram as rochas de alto grado de metamorfismo, das quais fazem parte os mimachitos, que são resultantes do derretimento parcial de rochas preexistentes. Esse tal derretimento em geologia se conhece como fusão parcial. A parte da rocha que virou líquido irá esfriar e cristalizar. Parte da rocha conhecida como leucosoma, composta por quárcio e fedespato, gerando uma rocha ígnea e o que sobra é a rocha metamórfica chamada de resíduo. Quando há pouca fusão, esse mimachito possui o nome de metatexito, e quando tem muita fusão se formam os diatexitos. Nesse mesmo ambiente se forma outro tipo de rocha metamórfica de alto grado, conhecida como granulito, formada em temperaturas superiores a 800 grados Celsius e pressões entre 2 e 15 quilobares. Bom, agora vocês devem estar se perguntando como um geólogo pode obter esses dados de deformação e condições de metamorfismo dessas rochas. O primeiro passo é ir no trabalho de campo, que no meu caso é na cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Lá é feita a caracterização macroscópica das rochas, tendo em conta as relações geológicas e deformacionais relacionadas entre resíduo e leucosoma nos granulitos e nos diatexitos. Deste modo se coletam amostras de leucosoma, deformados ou não, previamente orientados e de granulito e resíduo com granada e piroxeno. As amostras coletadas quando chegam ao instituto são usadas para fazer lâminas, onde a rocha fica de uma espessura de 0.03 mm, que logo serão descritas ao microscópio petrográfico e depois analisadas com a microsonda eletrônica, aparelho que permite analisar a composição química dos minerais. A partir daí temos a relação entre os grãos que nos mostram como a rocha sofreu cristalização, deformação ou metamorfismo. A partir da composição química se pode calcular as temperaturas e pressões de cristalização e do metamorfismo da rocha. Daí se pode obter a profundidade em ambiente tectônico na qual ela foi formada. Combinando os resultados com os dados já disponíveis de geocrinologia e termodermetria, poderão trazer novas perspectivas de como analisar rochas e autogravas de metamorfismo desde um ponto de vista deformacional. Assim, dar novas opções para futuras análises geológicas da crosta interlocutora técnica. Tchau. 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 Obrigado.